Eu quero saber se vocês estão preparadas para as bolsas que nós vamos mostrar hoje. Os cachorros gostaram, os cachorros estão gostando das bolsas. Estão combinando com eles, não é? Gente, olhem o que são essas bolsas aqui. Para quem me acompanha já há mais tempo, sabe que eu tenho uma preta e branca dessas aqui. Que é um amorzinho. Aí eu uso muito, muito, muito ela, porque eu acho ela muito chique. Pedro, o que são essas duas cores? Não falo assim do conceito dessas bolsas. Essa bolsa é a bolsa, eu chamo ela de baldinho, porque ela parece um baldinho. Ela é um baldinho, né? Parece aquele baldinho de brincar de areia na praia, assim, sabe? E essa dali a gente fez nesse pitão que parece um doce de leite. A Júlia que deu o nome. Ela parece um doce de leite. E essa daqui, ela é toda num café com dourado. Eu acho essa do café uma bolsa um pouquinho mais... Ah, não gosto de falar formal nem festiva, mas acho que ela funciona bem, assim, para quem quer usar. Uma coisa mais arrumada, né? E diferente, eu acho que, sei lá... Apesar de que eu vou te dizer, assim, eu acho que hoje não tem mais muito isso, não, né? Da ocasião. Mas, por exemplo, se tu tá... Se tu larga com... Eu acho muito mais legal botar uma peça desse gênero do que botar uma clutch clássica, às vezes, com um vestido. Ah, sem dúvida. Eu tiraria a alça longa, ficaria só com a alcinha de mão. Não, ela tá bárbara. Que dá para ficar só com a alcinha de mão. O acabamento... Eu uso a minha muito com a alcinha de mão. É, eu não gosto de alça longa, mas... Olha só que legal que fica usado. A bolsa mais linda, gente. O acabamento dela é impecável também. Todo em pelica. Até o fundo dela é em piton, embaixo, assim, a bundinha dela, ó. Ela é uma bolsa que ela não tem nada de... Não, e o que eu acho bacana nesse modelo é que ele passa, assim, muita personalidade, autenticidade, não é? As pessoas, normalmente, vão para aqueles modelos mais tradicionais. E essa aqui é uma bolsa que não passa desapercebida. Ela é bem boa. Não tem uma vez que eu use a minha que não elogie. Eu tenho uma azul bebê tão bonita, azul bebê com preta. E, na real, ela é um bom presente para qualquer ocasião. Com certeza. Quem quiser dar de presente, né? Não tem erro, né? É, para namorada, para esposa, para uma amiga, para um filho. Sim, daqui a pouco temos o dia dos namorados para ele, né? Daqui a pouco temos o dia dos namorados. Ah, e na real... Não, ela é uma jaína. Ah, sei lá. Eu adoraria ganhar este presente em qualquer... Pedro, e me diz uma coisa. E ela é uma bolsa atemporal, né? Ah, total. E, tanto que a minha eu devo ter, o quê? Uns quatro anos? Ou mais. Ou mais, né? Antes da pandemia. Eu acho que a minha foi a primeira que tu fez de baldinho. Foi antes da pandemia, que lá foi em 2018. É. Por aí. E ela está sempre, assim, em alta. Aliás, eu acho que hoje não tem mais muito essa de atemporal, não atemporal. Cada um usa o que representa, né? O que está muito em alta. Eu não costumo seguir muito as tendências, né? Eu faço mais do que eu gosto. Por isso que as tuas peças duram. Só que, por exemplo, tons terrosos, agora, se quer falar em alta, que está em alta, é os tons terrosos. Assim, eu vi muito marrom, muito caramelo, muito creme. Olha aqui, ó, gente. Isso aqui está incrível. Olha aqui. A doce de leite. Não é? É um doce de leite mesmo. E essas são algumas das peças, das inúmeras peças que o Pedro tem. Pedro, muita bota agora, não é? Muita bota. Na real, bota sempre. Bota verão e inverno, né? É, bota sempre. Mas, em especial, agora, no inverno, a gente está com cores muito legais. Eu fiz umas, inclusive, naquele putão doce de leite ali. Ai, que Deus. Está lindo. Ficou bem bonito o soladinho tratorado. É, isso que eu ia falar. Porque agora, esse ano... No ano passado, tu já tinha o solado tratorado. E está muito molhado. O solado tratorado dá aquela estabilidade. E eu acho que o nosso inverno aqui, ele é molhado. É. Ele é úmido, chuvoso, chato. Dá um peso na bota, né? É, e ela não estraga com tanta facilidade. Não é que a outra estraga, mas o solado de couro, ele é um solado que o ideal é que tu evite usar em superfícies úmidas, né? Que sejam em contato direto com a umidade, mas... Mas eu gosto desse peso que o tratorado traz para a bota. Ah, é bem mais confortável. Ele fica tipo uma plataforminha, assim. É. É uma boa opção. Não precisamos dar mais motivos para comprar Pedro Torrigo, não é? Vão na loja. Ah, não, eu tenho mais um motivo, Pedro. Os sapatos masculinos, que estão incríveis. Ah, também está legal. Incríveis, não é? Se vocês não viram, olhem ali no Instagram, que eles estão todos muito bonitos. São lindos. Fora isso, o Pedro faz peças sob medida, sob encomenda. É isso aí. Tem que ir na loja para conhecer, entra no Insta, porque o trabalho do Pedro é incrível, é único, é autêntico e eu acho que tu traz muita... Eu acho que tu levanta qualquer produção de uma loja. E uma coisa que eu acho que é importante destacar, a gente fez agora uma pesquisa dos valores das botas cowboy em piton. Não estou nem falando das botas, estou falando das botas. E a gente viu que a nossa segue sendo um preço mais em conta de todas as marcas. É, eu até ia falar isso, Pedro. Só não falei, porque eu estou sempre falando nessa questão do custo-benefício, as pessoas gostam bem, né? É importante. E a gente às vezes pensa que vai pagar muito por um produto desses, dessa qualidade, desse nível. E ele se equivale, gente, a botas de couro, couro normal. E se alguém encontrar alguma bota de cowboy, vem cá, Nenê. Se alguém encontrar alguma bota cowboy com preço abaixo do meu, que eu já vi que ele é o mais em conta, eu consigo, normalmente, eu consigo cobrir a oferta, assim, não tem problema. Gostei disso. Estou me sentindo, estou me sentindo aquelas pessoas que veem Carrefour, sabe? Quando tu chega assim e tu, não, cobrimos qualquer, Casas Bahia, cobrimos qualquer oferta. Não, mas é bom, porque as pessoas têm uma ideia, assim, de achar, ah, o piton, o Pedro, muito elite, né? Não, só que dentro dos valores... Uma vez, um sapato, uma bota em piton, um tênis em piton, duvido que a gente volte para o couro normal. É difícil, tem carinha. Né? É difícil. Bolsa, então, nem se fala, é um caminho sem volta. Né? Ah, eu acho que é bacana. Ainda mais o pessoal, eu vejo que tem muita gente... Assim, ó, eu acho que afoa na bolsa de marca. Eu acho um horror de sair com um logotipo, uma coisa de estampar. Nunca gostei, desde antes de fazer, eu via minhas colegas... Eu me lembro que eu era jovenzinho, assim, eu via as mães das minhas colegas, as minhas colegas, na época, com aquelas bolsas com monograma, aquelas coisas... Eu não gosto, eu não gosto. Eu também não gosto. Eu não gosto mesmo, assim, eu acho... Nada a ver, eu acho que tem tantos designers autorais, assim, com peças perto da tua região que podem oferecer algo muito bacana, que ninguém conhece e que tu chega muito bem em qualquer bacana. É isso aí. Eu acho que isso que é o legal. Gente, e Pedro, Toigo, não tem outro.